Convidada Famílias diversas, o que faz uma família é o amor. É a mais recente exposição da fotógrafa portuguesa Mago Rodrigues na Casa de Portugal, André de Gouveia, na cidade universitária em Paris. É sobre essa exposição que vamos falar com Mago Rodrigues, que está aqui connosco. Viva! Olá, beijo e bom dia. A exposição parte de um convite da Associação InterLGBT e ILGA no âmbito da temporada cruzada França-Portugal, na temática da inclusão e igualdade. São 17 fotografias de famílias que foi conhecer de norte a sul de Portugal. Como é que revela a intimidade destas famílias? Então, como é que revela a intimidade? Bom, a parte principal talvez deste trabalho, que depois vai responder a essa pergunta, é que são casas, não é? São casas, pura e simplesmente isso, é o lar, são os lares das pessoas. Portanto, foi um privilégio muito grande poder entrar na casa destas pessoas, numa certa parte da intimidade, para descobrir, de facto, aquilo que tinha como premissa para este trabalho, que são famílias, não é? Famílias, ok, que são famílias arco-íris, famílias LGBTQI+, mas que em nada se distinguem, não é? Nós entramos numa casa e são as rotinas iguais a todas as outras, são as nossas rotinas, são as nossas vidas, as nossas famílias e, portanto, foi muito bom. Foi um privilégio, como eu disse, não é? Poder entrar nesta parte das famílias e foi fantástico mesmo. E qual é que foi o ponto de partida do projeto? Onde é que estão estas famílias arco-íris em Portugal? Como é que foi conhecer estas famílias, chegar até elas? Como é que tudo isto acontece? Isto acontece numa manhã, assim, daquelas histórias meio assim, parece infantis, mas aconteceu numa manhã em que eu estava a fazer scroll e descobri um artigo do público sobre um fotógrafo belga que fez um livro sobre famílias homoaparentais de homens, portanto, dois pais com filhotes. E eu tive, assim, um sobressalto e rapidamente perguntei-me onde é que estão as famílias LGBTQI+, em Portugal. E lancei uma open call. Fiz uma open call no meu Instagram e também tive a ajuda do público. As famílias responderam-me, responderam-me por e-mail, também por mensagem no Instagram. E aí, então, nós acordámos um dia, combinávamos um dia e eu ia, então, à casa destas pessoas que estão de norte a sul do país, que foi uma coisa que me surpreendeu muito. Portanto, estas famílias não estão só nos centros, estão já espalhadas por todas as partes do país, o que é importante porque nos leva a concluir que já se torna mais possível constituir este tipo de família, não é? Porque quando nós falamos de famílias LGBTQI+, não é? A forma de ter uma criança não é, como nós falamos, das famílias tradicionais e, portanto, há custos associados, muitas vezes, para além de outras coisas. E percebi que, então, que há famílias que não estão só no centro, que também conseguem. Há a possibilidade de terem estas famílias, portanto, há este poder económico, se assim se pode dizer, para atingir este fim e, portanto, não estão só nos centros, são pessoas que também estão nos subúrbios, nas periferias e isso é ótimo de concluir. Mas onde é que estão essas famílias, concretamente? Em todo o lado, portanto, eu consigo dizer-te que fotografei pessoas de norte a sul nos centros, mas também, por exemplo, temos nos subúrbios do Porto, por exemplo, temos muitas famílias na margem sul, Setúbal, mais afastada até de Setúbal, cidades mesmo, ou vilas mais afastadas e, portanto, não são só singidas aos centros, somos, mesmo, posso dizer, N cidades ou vilas, inclusive, por exemplo, uma das famílias que fotografai vive em Membratins, que é a minha vila natal, perto de Sintra, uma vila muito pacata e, portanto, estão por todo o lado, mesmo. E quanto tempo passou com as famílias? Como é que foi feita esta escolha do dispositivo fotográfico também? A escolha do dispositivo fotográfico foi gradual, portanto, eu tive a ideia e, depois, organicamente, fui percebendo como é que podia tornar estas imagens palpáveis reais e propus isto às famílias, portanto, quando houve esta recepção de open call e me contactaram, dizendo que queriam participar, houve este diálogo bilateral. Eu expunha a minha ideia e ofereci esta opção. Eu gostava de ver a vossa família, eu gostava de entrar em vossa casa. E as famílias concordavam comigo, tive a sorte de todas concordarem, e nós chegámos, então, à conclusão, de lado a lado, não é? Que era interessante, ok, vamos escolher uma sessão, vamos fazer uma sessão fotográfica convosco, em vossa casa, na divisão que vocês escolherem, já agora que tenha boa luz para as imagens, e, então, chegámos assim, foi um trabalho de equipa para chegar até esta fórmula de ser um retrato, então, numa divisão da casa. Sim. As divisões da casa são, sobretudo, quartos, são salas de estar, sempre com portas fechadas, janelas fechadas, talvez por uma questão de luminosidade? Sim, não há tanto um sentido aí por trás, a não ser, de facto, técnico, neste caso técnico, não tanto estético, mas técnico, para que a imagem final ficasse, de facto, aquele retrato que eu idealizei, que depois as famílias também quiseram perseguir, e, então, havia essa parte técnica que tinha que se contornar, não é? Que era da luz, pronto. E daí, esse resultado final, que tem a ver mesmo só com a parte técnica, para depois atingir este resultado, que é o retrato da família inteira, presente aqui connosco. E porquê retratos? Porquê não ver as famílias a cozinhar? Exato. No jardim? Uma boa pergunta, uma boa pergunta. Não consigo dizer-te quando é que foi o momento em que eu decidi isto, lá está, mas foi também uma conversa com as famílias, como eu te disse, mas percebi que queria que houvesse um olhar direto para a lente, portanto, e isso acontece através do retrato. É verdade que podiam estar a olhar para a lente, fazendo as suas rotinas, não é? Mas a verdade é que podiam estar a cozinhar, por exemplo, mas teriam que interromper ali para olhar para a lente, não é? Então, se é para olhar para a lente, então vais fazer o retrato. Aquilo que me... que tentei perseguir com este trabalho, para além dos objetivos principais de uma representatividade deste tipo de família, não é? E da quebra de preconceito para perceber que estas famílias somos nós, eu quero este confronto com a lente, eu quero que as famílias olhem mesmo para a lente, eu estou aqui, olhem para mim. E, portanto, daí a escolha do retrato. Vamos fazer esta fórmula, sim. E o que contam as fotografias? Por exemplo, esta fotografia que vemos... Esta fotografia é a primeira. Foi a primeira família que eu fotografei. Nós vemos a Nara e o filhote. A Nara é uma pessoa que se identifica como um género não binário. Foi a primeira família que eu fotografei. Vivem no oitavo andar. Foi assim uma odisseia para chegar lá. Uma família que eu conheço há muitos, muitos anos mesmo. Eu acompanhei o percurso da Nara. Portanto, mesmo dentro do espectro LGBT, foi circulando, não é? Agora identifica-se como género não binário. Conheci o filhote desde pequenito. E foi a primeira família. Portanto, tem esta parte simbólica de eu ter entrado nesta casa, ter explicado mais uma vez o objetivo e de ter percebido, ok, estas famílias querem mesmo estar aqui e querem ser vistas. E, portanto, esta... Como todas as outras, foram importantes, obviamente. Mas esta foi mesmo a primeira e... Não posso dizer que é especial, são todas, mas consigo datar. Assim, a primeira, pois foi. Esta família, sim. E o que é que contam estes olhares? Contam aquilo que eu desejava que fosse exatamente este trabalho, que é olhem para nós, olhem para nós. E não é um olhem para nós de, por favor, precisamos de ajuda. Não, não, não. Nós estamos aqui. Isto somos nós. Estamos aqui. Olá. Pronto. E não há qualquer barreira entre estes olhares e nós. Portanto, é o objetivo deste trabalho. Quando nós mantemos este contacto com estas famílias, com estes olhares, não há nada que nos separ. É exatamente isto. Da importância das personagens olharem para além. Exatamente, não é? Portanto, há esse duplo sentido. Por um lado, este confronto de... Este confronto é físico, não é? Quando nós temos um olhar na nossa direcção, mesmo que seja em imagem fotográfica, vídeo, há logo esse confronto, não é? De, ok, eu estou aqui a ser interpelada. E depois, passando essa questão, há a questão de, eu estou aqui a mostrar-me. Esta sou eu. Sem medos, não é? E são estas duas vertentes destes olhares diretos. Esta fotografia que vemos agora, Sandra, Ana, creio. Exatamente. Três gerações unidas por muito afeto, complicidade e respeito, somos nós. É a frase que está aqui transcrita na folha de sala da exposição. Sim, sim, sim. Vamos descobri-las? Bora, bora. É engraçada esta ideia de nós vermos as imagens aqui em estúdio, porque eu vejo e fico com tanta vontade de sorrir, porque a família foi mesmo muito boa de fotografar. A Sandra e a Ana, só uma nota, casaram há dez dias, oficializaram a relação e temos aqui, pronto, esta família, não é? Temos três gerações, portanto, temos três filhotas da Ana, portanto, ela teve três filhotas de uma relação heterossexual. Uma das filhotas já tem uma menina, portanto, temos três gerações. Entretanto, então, a Ana casou com a Sandra e temos aqui esta família já com três gerações. Esta sessão foi muito, muito, muito boa, como todas as outras, eu não me canso de repetir, mas aqui era o aniversário de 50 anos da Ana. Então, foi assim um dia, convidaram-me neste dia especial para fotografar para este projeto, mas depois também estive lá um bocadinho na festa dos 50 anos e lá está, é este privilégio de eu poder entrar em casa das pessoas e durante um bocadinho fazer parte e penso sempre muito sobre isso quando estou lá e verbalizo até que é, que sorte, faz até pensar sobre a minha própria, não é, se fosse ao contrário, será que eu conseguiria deixar alguém entrar assim em minha casa ou... Então, digo sempre isso às pessoas, obrigada, obrigada mesmo por me terem a deixar, entrar aqui e estar aqui um bocadinho convosco. Quantas fotografias foram necessárias tirar para chegar? Esta aqui? São pouquinhas... Esta aqui, não sei, eu tiro várias... Nós arranjamos um sítio, lá está, não é, onde as pessoas consigam aparecer inteiras, há luz, lá está, seja a divisão, onde se sentem confortáveis e, não sei, faço um, dois, três, quatro disparos e assim que tiro, mostro logo às pessoas para ver se gostam de se ver, mas não precisamos de muitos takes, normalmente, não. Normalmente é bom é que resulte logo assim no início. Portanto, são coisas logo... Felizmente, correm logo bem. Sim, sim. O que é que diferencia cada história destas 17 famílias aqui em exposição? Se calhar era o que distinguiria qualquer outras histórias de qualquer outro tema no mundo, não é? Porque são sempre pessoas diferentes e isso não interessa qual é que é o... Neste caso estamos a falar de famílias LGBTI, não é? E, portanto, aquilo que as distingue são as questões corriqueiras de todo o mundo tem, não é? Porque, de resto, não há assim nada para ela em que distinga, na verdade. Não é? Podia ser um trabalho sob outros grupos quaisquer, porque somos todos iguais. Os que distinguem são as coisas corriqueiras. Não há nada de maior, assim, para distinguir, na verdade. Houve famílias que depois recusaram ser fotografadas, não se sentiram... sentiram-se confrontadas com a lenta ou incomodadas, não confrontadas, mas incomodadas com o aparelho fotográfico? Não. 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 Um sólido, não. Foi mesmo uma grande sorte. Nunca aconteceu neste trabalho. Lá está, eu não me canso de dizer que... se é sorte, se é privilégio, mas corre sempre tudo muito bem. E talvez também por causa deste formato de open call, não é? Em que as pessoas é que, de facto, contactam e, portanto, eu já parto do pressuposto de que haja o interesse, não é? E como há um diálogo antes de avançarmos para a sessão fotográfica, a partir das coisas estão definidas, não é? Como é que tudo vai ser feito e então as pessoas, a partir das... não haverá razão para recusar. Mas pode acontecer, claro, mas nunca aconteceu. Portanto, as pessoas procuram e desejam, de alguma forma, expor-se? Sim, sim. Acaba por ser esse encontro bonito porque, por um lado, eu quis encontrar esta realidade e as pessoas responderam porque querem mostrar esta realidade. E é aqui que entram as nuances do porquê de querer mostrar esta realidade, não é? Por um lado, lá está a questão da representatividade, portanto, nós estamos aqui mas nós não somos representados, nem representadas e, portanto, as famílias têm esta vontade, esta ânsia, depois têm orgulho na família, não é? Portanto, e depois há também esta última nuance que é olhem para nós e vejam então, o que é que nós nos distinguimos? Nada, não é? Eu estou aqui com a minha criança, vou levá-la à creche, adoro-a profundamente e mais e, portanto, há aqui estas três razões, não é? Esta necessidade de mostrar por estas razões. Ontem no Vernissage ouvia-se falar muito de reparar a invisibilidade. Durante muito tempo estas famílias foram invisíveis. Exatamente. Existiam. Exatamente. É exatamente esse ponto, é exatamente essa questão da representatividade, ou seja, quando nós falamos de representatividade é, por definição, obviamente, estamos a mostrar, uma amostra ou o que for, de algo que está cá, de algo que existe. Portanto, como é que nós podemos, como é que algo pode existir e até por surpresa minha já em grande número, mas não há um espelho dessa realidade, não é? O que é que está aqui a falhar? E, portanto, é preencher, então, esse buraco, porque é uma parte muito importante da nossa sociedade, não é? Válida, legítima, que não tem qualquer possibilidade de ser marginalizada ou violentada, não há razão para isso e vamos representar, então. A escritora e poetisa Dorothy Parker diz que a heterossexualidade não é normal, é comum, é uma frase destacada uma vez mais na folha de sala da exposição. Ainda faz sentido falar de normalidade quanto à heterossexualidade ou à homossexualidade? Eu acho que a palavra normal devia ser abolida, não é? Porque falamos sempre de uma questão de estatística aqui, estatística, não é? De média, de maioria, é isso que quer mais dizer. Mas mesmo aí... Estatísticas também enviesadas? Enviesadas, porque estamos a falar de representatividade, não é? Porque se nós achamos que um número, um certo grupo existe mais do que o outro, e até pode existir em termos de número, tudo bem, mas também está um pouco enviesada essa conclusão, porque esse grupo é mais representado do que o outro e, portanto, parece que existe mais, não é? Portanto, vamos falar assim, não é? Nós temos as famílias ditas tradicionais e temos as famílias LGBTQI+, não é? Estas que estão aqui representadas. Se não houver esta representatividade, não é? Parece ainda mais que as outras é que existem em um número muito maior, mas não é bem assim, não é? Portanto, estas se precisam, então, é de ser representadas para perceber que, de facto, não é só uma questão de serem poucas, as outras é que são mais vistas, portanto, é por aí, não é? É mais uma questão de ser mais comum, mas não é o normal. E falando de legislação aqui em França, a discussão sobre a abertura da procriação medicamente assistida, a PMA, a mulheres solteiras e casais de lésbica, começou timidamente em 2012, quando o governo do antigo presidente François Hollande começou o processo de legalização do casamento homossexual, as mulheres em França que queriam ter filhos sozinhas ou com uma companheira recorriam à assistência médica em países como a Bélgica, como a Espanha, como Portugal, sem qualquer compartilhação da Segurança Social Francesa, que agora passou a ser, a legislação mudou e já é possível. É uma questão também que falavas há pouco da acessibilidade, da questão financeira. Como é que foram geradas estas crianças destas 17 famílias? Tive o privilégio de ter, de recolher uma amostra bastante especificada nesse aspecto. Principalmente nas famílias de mães, portanto, duas figuras adultas femininas, muitas delas recorreram à procuração medicamente assistida, há pelo menos uma das famílias que recorreu ao método de ROPA, portanto, que é do reciprocate, vou trocar, vou explicar, em que uma das mães, as duas mães são mães biológicas, não é? E uma das mães fornece o óvulo e a outra mãe gera a criança, não é? portanto, temos esse tipo de família, procuração medicamente assistida, temos adoção também, coadoção, e depois temos a parte dos pais, figuras masculinas, figuras adultas masculinas, a questão da gestação de substituição. E, portanto, temos aqui estas várias formas, não é? A procuração medicamente assistida implica custos, não é? Falamos aqui de uma questão de ser mais possível, como tu tinhas dito, a questão de ser mais acessível, com muitas aspas, pela questão legal, obviamente, não é? Essa parte tornou-se possível, mas também continuamos a saber que implica custos, não é? Há aqui uma parte económica que tem que ser salvaguardada e isso ainda é, já não é tão difícil, mas ainda tem aqui algum custo, obviamente. E depois, há esta parte, como eu queria ressalvar, da gestação de substituição, em que essa parte ainda é uma lacuna em Portugal. E que se fala muito pouco. E que se fala muito pouco, essa parte, exatamente, ainda bem que falaste sobre isso, porque fala-se, é de facto ali uma área muito, muito, à sombra, não é? Fala-se muito pouco, até este próprio termo, não é? Estação de substituição, torna assim a coisa muito, parece algo um pouco mais secundário ou um meio para atingir um fim, mas a verdade é que temos uma família que correu a esse método, obviamente que teve que ser em carizze internacional, em contexto internacional, não é? Mas depois chegando a Portugal, porque um dos pais é português, há esse confronto depois com, ok, mas em Portugal não é possível. Um encontramento legal, é isso? Exatamente, porque como é que se faz agora, não é? E eu descobri que se abre um processo durante dois anos e em que tem que saber quem é que é a mãe, não é? E há um processo durante dois anos em que os pais são chamados de pôr, em que é perguntado quem é que é a mãe e não podem responder, não há mãe. E faz sentido essas questões? Assim, eu consigo, eu tento ser também em relação a qualquer assunto, tento não ser extremista, não é? Tento não ter uma, acho que haverá sempre razões, temos que entender sempre os lados, não é? E eu consigo entender que até a um certo ponto esta, é uma, tenta-se salvaguardar o direito, os direitos e a própria proteção da criança, não é? Eu percebo que até a um certo ponto seja essa a razão, mas a verdade é que tem que se abrir essa, essa, essa parte legal para que depois não haja esta areia no início da vida de uma criança, porque o que está a acontecer agora é que esta família, não é? Esta família de dois pais com uma criança, estão a viver, esta família está a vivenciar o início de parentalidade com estes atritos, não é? Que não, que não são justos, entre aspas, não é? Eu consigo perceber que sejam para proteger a criança até um certo ponto, mas tem que estar com esta parte mais, não é? Mais incomodativa que não, não devia ser assim, não devia ser assim, são dois pais a ter uma filhota, mais nada. Mag, próximos, próximas séries fotográficas. Então, tenho, já estou aqui com um projeto ongoing em que estou a fotografar pessoas portuguesas ruivas, assim, uma coisa muito, um tema muito específico, é, por acaso, é a primeira vez que eu estou, assim, a fazer um trabalho que tem mais que ver com uma questão estética, mas que há mesmo vai ao encontro daquilo que eu persigo normalmente nos trabalhos, que é, eu vou à procura dos nichos, vou à procura daqueles grupinhos que estão mais escondidos, e é isso mesmo, é uma característica que não está associada de todo aos portugueses e às portuguesas, ah, mas eu quero saber onde é que estão, porque existem de certeza, e é, então é isso, os retratos das pessoas ruivas, desse grupinho português que existe de pessoas ruivas. Mago Rodrigues, muito obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui em estúdio connosco e ter vindo falar deste trabalho Famílias Diversas, o que faz uma família é o amor, em exposição na Casa de Portugal André Gouveia, na cidade universitária, que pode visitar até o próximo dia 17 de maio. Obrigada.